JAROROR Saudações galera do PVZ2 Eu sou o GW Seja bem vindo a mais um vídeo Aqui no canal É meus amigos Começou a nova arena Hoje eu trago pra vocês alguns decks para o torneio Da Levatata ok Algumas pessoas disseram que vão jogar Essa arena só até desbloquear essa planta Muitas pessoas também nem vão jogar Enfim Você faça como achar melhor Eu vou mostrar pra vocês alguns decks Não vou ficar me estendendo muito Já que muitas pessoas vão usar o deck de ervilhas Mas eu vou falar rapidinho também Sobre o deck de turbinada Que eu acho que vai ajudar quem não pegou a trepa e ervilha E em relação ao bug Que estava tendo desde a semana passada Eu estou gravando esse vídeo Às 6h05 da noite De segunda-feira E nesse exato momento acabou de liberar Pra mim a PP e a arena Inclusive eu ia falar Que era pra vocês jogarem Aqui por meio das missões diárias Tem a missão da PP Tem a de arena também Que não está aparecendo pra mim Porque eu já usei ela hoje Mas aparentemente liberou acesso E a atualização ainda não chegou Eu ainda estou na versão antiga Então dê uma olhada aí No seu dispositivo Na loja Se já apareceu E também se você já tem acesso aqui A perseguição da Penny E também a arena Inclusive Eu vou gravar Provavelmente nessa semana Ou na semana que vem Aquele vídeo que eu prometi Sobre a Batatamina Primitiva No nível domínio Eu já estou ali na Liga de Jade Então eu farei esse vídeo Muito em breve pra vocês Ok? Acho que é só isso Vamos dar início então Ao torneio do Zecorp Já que só tem Zumbi do Zecorp E o Devorador do futuro Acho que tem o Insetobô também Mas enfim É isso Bora lá então Mas antes Vou mandar o primeiro salve Desse vídeo E ele vai para Ana Caroline Salve pra você Ana Muito obrigado aí Tudo de bom Vamos começar então galera Primeiro com um deck Só com plantas da aventura No nível 3 Aqui eu recomendo Que você tente fazer Os combos da Turbinada Tá? O melhor deck Que eu consegui Pra esse torneio Envolve justamente Esses combos No meu caso Aqui eu coloquei Algumas BT Guardas Ali no meio Mais pra segurar Espalhei algumas Batatas Mina Primitiva Lá à direita Ok? Você pode colocar A BT Guarda Lá à direita Perto dos zumbis Também Mas aqui Como a minha Turbinada Tá no nível 3 Eu tenho um pouco De dificuldade Pra fazer o combo Por conta da recarga Por isso que eu sempre digo Que vale a pena Você aprimorar A sua Turbinada Pra que Ela vá pro campo Mais vezes Né? Quem tem a Turbinada E deseja levar Ela imitando A Turbinada É uma ótima opção Assim você vai ter duas E aí sempre que a BT Guarda Tá pronta Você põe ela ali na direita Perto dos zumbis Tá? E usa e abusa Da dispara-ervilha primitiva Aproveita que esse torneio Não tem cova Não tem bloco de gelo Não tem nenhum obstáculo Né? Que atrapalha A dispara-ervilha primitiva Ela consegue Recuar aí Os zumbis E aí se você conseguir Dar a sorte De colocar a Turbinada No momento exato Ela mata os inimigos E também tem a consultora Né? Que joga os zumbis Pra frente Você consegue matar Vários zumbis aí Fazendo combo Dar a Turbinada Com a consultora Isso é muito bom, né? Ajuda bastante Olha só que maravilha A Batata Mina Primitiva Também facilita Ali nas explosões Aí galera Caso você tenha pegado A Vinha Explosiva Você pode colocar ela No lugar da BT Guarda Tá? Mas eu acho que aqui A melhor planta Que auxilia esse deck É a Endurecimenta Porque você consegue Repor as folhas Da BT Guarda Facilmente Eu vou usar Já já A Endurecimenta Num deck Parecido com esse Tá? Lá na minha conta Principal Caso você tenha Também a Tordália Nível 5 Você pode usar Ali naqueles Grupos de zumbis Que ela também Faz combo Com a Turbinada Dá pra matar Vários zumbis Narciseólico Também você pode Colocar pra matar Os insetobôs Matar os devoradorzinhos Que são lançados São ótimas opções E aí aqui É mandar a Turbinada Pro campo toda hora Porque Você pode ter certeza Que vai rolar Algum combo Em algum momento Seja com a BT Guarda Seja com a Disparervilha Ou seja com a Consultora Vai espalhando Vai espalhando também A Batatamina Primitiva Ali na frente Que daí Se acontecer De dar errado Ela vai explodir Vai pegar no pessoal Zumbi da cadeira Também é eliminado Na hora que ele bate E voa Ela consegue eliminar Rapidinho Olha só Com plantas nível 3 Consegui fazer Mais de 1 milhão De pontos A média desse torneio É um pouco mais baixa Mesmo Quase 1 milhão E 200 mil Usando aí Combos da Turbinada Ok Vamos mandar agora O segundo salve Pessoal E dessa vez O escolhido Foi Antônio Ramos Rocha Júnior Salve amigo Antônio Forte abraço É nóis Hora de testar As ervilhas Aqui na minha conta Principal Vou tirar as Levatatas do campo Afinal de contas Elas mais atrapalham Do que ajudam E agora É posicionar As ervilhas Ali nos troncos Mesmo método Que vocês já conhecem E aqui eu trouxe A Dama da Noite Para produzir sóis Já que É necessário Se não Não dá para colocar Mega metralha ervilha A minha está No nível 5 Espero que você tenha Pegado a sua E também a trepa ervilha Juntamente com A disparamenta O problema É que aqui Você só tem Os 3 adubos Iniciais da mão Não ganha mais Durante a partida Então você vai ter Que se virar Para manter A menta no campo A maior parte Do tempo possível Dependendo Eu acho que Dá para você Esperar a menta Recarregar Uma vez Pelo menos Depois que isso acontecer Você vai usando Os adubos Para acelerar A recarga dela Aqui você pode Colocar a quantidade De mega metralha ervilha Que você quiser Depende muito Do seu dispositivo Se ele aguenta Ou não Eu estou colocando Duas colunas Estou esperando A menta Ficar pronta Por si só Beleza E aí Caso Esteja Travando Muito Para você Você pode Usar A tripla ervilha Também É uma opção Para substituir A mega metralha ervilha E aí Aqui em algum momento Você vai limpar O campo Facilmente Fica de olho Na hora Que o devorador É lançado Porque ele costuma Matar ali A planta Que está No terceiro quadrado No meu caso É a treper vira Então ele vai matar Você tem que ir lá E repor Mas aí depois Você nem precisa Fazer mais muita coisa Esse deck Já é mais que suficiente Para segurar os zumbis Só que você veja Que está travando Um pouquinho Acaba que a mega metralha ervilha É mais útil Lá para a perseguição Da pene Lá no zumbão Que daí ela mata rapidão Depois é só você Controlar o campo Agora aqui Você tem que pontuar Até terminar Então É um pouco mais complicadinho Mas Dá para levar Nesse torneio A gente tem A classe de tempo Como vantagem Caso você queira Usar o narcis eólico Para aventar Os devoradorzinhos É uma opção Vai ajudar bastante Já já Eu vou mostrar Um deck Com turbinada Aqui na minha conta Principal Foi o melhor deck Que eu consegui E a classe sombria Também é uma força Caso você tenha A menta sombria Pode fazer um deck sombrio Que vai dar bom A tendência É dar certo Olha só Faltam 10 segundos Finais Acabou que a classe Mágica Não é vantagem No torneio da Levatata Deu para passar Deu para passar De 2 milhões Usando essas plantas E antes do último deck Eu quero deixar O último salve E o escolhido Foi Guilherme Correia Dos Santos Salve aí Tudo de bom Amigo Guilherme Obrigado por participar Do vídeo E para terminar Vou fazer os combos Aqui da turbinada Na conta principal Aqui acabou que eu Esqueci de arrancar As Levatatas Passa isso aí Na mão inicial Mas se você também Se esquecer Não tem problema É só você tirar Assim que dá o play Aqui eu estou usando A trepadeira brilhante Para produzir sóis Porque daí elas Ficam mais protegidas Ali na parte esquerda Do campo A dama da noite Ali no meio Ela fica mais exposta Aos atendentes Que caem Então A trepadeira ali atrás Está mais segura E aí estou usando A dispara-ervilha primitiva Na minha conta principal A turbinada Vai para o gramado Muito mais vezes Porque Ela já está no nível 8 A recarga já está ótima Então aqui é basicamente Você encher o campo De dispara-ervilha primitiva E ficar sempre de olho Lá nas BT guardas Assim que você perceber Que elas estão ficando Sem folhas Usa a endurecimenta E aí Assim que você usar Você usa a turbinada Depois que daí Os zumbis Eles são eliminados Os que vierem depois Morrem tranquilamente Ali para a BT guarda Que vai bater as folhas Então aqui é bem mais suave Olha só que beleza As BT guardas Lá da direita Estão aguentando Tem ali Uma segunda coluna Para garantir E aí é só você Ir enchendo Tranquilamente Como eu disse Tem vários outros combos Que você pode fazer Com a turbinada Dependendo das plantas Que você tem À sua disposição Você pode usar A vinha explosiva Pode usar A tordalha Nível 5 Tá Essas são as melhores E aí também Você usa os adubos Para acelerar A recarga Da endurecimenta Para que a BT guarda Pegue mais folhas E quando a menta Tá em campo Ela ganha Uma resistência Maior Ela consegue Aguentar A mordida Da consultora Você consegue Usar aí Com mais facilidade Falta um minuto Para terminar Por incrível Que pareça Os decks Que envolvem Os combos Da turbinada Nesse torneio Pelo menos Pelo que eu pude Perceber Eles se deram Melhor Do que os decks De ervilha Então assim Se você conseguir Recomendo Que você pratique Esses combos Para que as coisas Funcionem melhor Aí para você Olha só Que maravilha 2 milhões E 500 mil Já Os zumbis Praticamente Não tem chance Alguma Eles já entram E são eliminados São várias As possibilidades De combo Então é uma maravilha Mata a consultora Rapidão Ativou ali O efeito 5 segundos Finais Olha lá Vem o zumbi Da cadeira Olha Deu para fazer Quase 3 milhões Usando Os combos Da turbinada Aqui na minha Conta principal Muito bem Pessoal Vou falar aqui Agora sobre a média De pontuação Tá bem Rapidinho Com vocês A galera Que tem plantas Em nível mais baixo Deve conseguir Aí em torno De 1 milhão Talvez um pouco Menos Ou um pouco mais Tá Se você Vai usar Idec de ervilha Ou então Os combos Da turbinada Pelo menos No nível 3 Nível 5 Você já deve Fazer algo Em torno De 2 a 2 milhões E meio Tá Agora Caso você tenha Plantas Mais upadas Aí a sua pontuação Já vai chegar Perto de 3 milhões Talvez até Um pouco mais Eu não vi Ninguém fazer 4 milhões Não tá Maior pontuação Foi 3 milhões E 300 mil Se você conseguir Parabéns Ok Então é isso Deixa aqui nos comentários Do vídeo O deck Que você tá usando Pra ajudar a galera Ok Vou ficando por aqui Então Grande abraço A todos Nessa semana Termina a série Do modo aventura Tá E vou postar também Alguns episódios Do Eclipse Muito obrigado A todos que acompanharam Tchau Tchau Deixa o like Se curtiu Se inscreva no canal E também ative o sininho Pra receber as notificações Beleza Falou galera Grande abraço Eu fui